Mantendo a genética, então, vou fazer a polinização da Barbie com a filha Olha só gente Cortar aqui a flor da Barbie Vamos retirar o pole, mostrar pra vocês aqui Esse foco abrirem Pra vocês verem bem aqui Vamos ver o pole da Barbie aqui gente Olha só Tirar esse cílio aqui Olha aí, olha o pole Olha o pole aqui gente, olha Aqui o pole Essa parte aqui, né Então agora eu vou cortar a filha Pronto, agora vai ser essa flor Como eu utilizei a tesoura pra cortar uma flor que é uma planta E vou cortar essa outra Vou fazer a limpeza, tá gente Como se faz a limpeza É só vocês Colocar Aqui ó Álcool 70 na tesoura, tá Ó Enxugar Agora é só cortar Agora é só cortar Espero que dê pra vocês verem bem Aqui gente Olha só Aqui é só A filha da Barbie A filha da Barbie tem muito pole Gente Tá aqui ó Tá saindo a ceiva Deixa eu me tirar essa ceiva Que isso atrapalha Olha o pole da filha da Barbie aqui ó Olha o tanto de pole aqui Deixa eu afastar aqui Olha só Aí Agora é só aplicar Na Barbie Aqui gente Olha só O lugarzinho do prego Aqui ó Tá vendo essa parte aqui gente ó Aqui que coloca o pole Só melar o prego Dá uma rodadinha assim ó Pra melar bem ó Pronto Agora eu vou retirar Pegar o pole da Barbie Olha aqui o pole dela ó Olha aí Tá vendo Agora vamos polinizar A filha Não Aqui gente Cheio de socorro Vamos focar Pronto Ficou branco Ficou escuro Pronto Aqui ó E aqui ainda sobrou pole Aqui ó Tem mais pole da filha da Barbie Colocar na Barbie Mais pole Pra quem ainda não aprendeu Polinizar O segredo é É isso aí Não é bem um segredo Tá gente Basta vocês colocar O pole no lugar correto Que é na cabecinha do prego Que eu costumo chamar aqui Aí Aí é a cabecinha do prego Aqui é Esse é o lugar exato Vocês fazendo isso Podem ter certeza Que a polinização Vai ser 100% É O resto do pole da Barbie Vou colocar aqui de volta Mais pole Pronto Finalizei a polinização Mantendo A genética Filha da Barbie Polinizada Com a Barbie Olha aí Vamos ver o que vai sair Desse Cruzamento Último vídeo do ano Vou finalizar O último vídeo do ano Com essa polinização Um feliz ano novo A todos vocês Que faz parte do canal Muito obrigado A cada um de vocês Que é inscrito no canal Pra quem ainda não se inscreveu Peço pra se inscrever Que não esqueça De deixar o joinha E ative o sininho De notificações Pra vocês ficarem atualizados Toda vez que eu baixar Um vídeo novo Olha só gente Tivemos um ano Muito difícil Que foi o ano 2021 Por causa dessa pandemia Mas Esperamos em Deus Que agora em 2022 O ano seja Bem melhor Do que o 2021 Assim seja Antes de encerrar Essa Outra flor aqui Gente Eu não vou polinizar Porque Ela completou Só tem um dia Que ela abriu Essa daqui Já tem quatro dias O correto Pra vocês fazerem Uma polinização É quando a flor Completa De três A quatro dias Porque aí O resultado é bom Aí essa aqui Vou esperar Completar Quatro dias Quando Completar quatro dias Eu vou e faço Uma nova Polinização Tem uma flor Abrindo aqui Bem diferente Também Logo faço O vídeo Compartilho Pra vocês E no final do vídeo Quero deixar Registrado Aqui A primeira live Que eu fazer Agora em 2022 Vai ser Com sorteio Pra batizar Aquela rosa do deserto Quem for ganhador Além de Escolher o nome Pra colocar Na flor da rosa do deserto Vai ganhar 50 sementes De rosa do deserto Então fica atento A primeira live Que tiver no canal Agora em 2022 Vai ser Pra realizar o sorteio Ah Cláudio Não estou sabendo Desse sorteio Mas no vídeo Mais embaixo Aí um pouquinho Gente Que tem Eu mostrando Uma flor Da cor diferente Eu escolhendo Perguntando Qual o nome Daquela flor Pra vocês Deixarem lá No comentário Então Vocês é quem Vão batizar a flor E o ganhador Além de colocar O nome na flor Vai ganhar 50 sementes De rosa do deserto Muito obrigado E até o próximo Vídeo E até o próximo